Um dos célebres filósofos do século XIX, o alemão Nietzsche, escrevendo numa das suas obras, escrevia que, como um velho louco sábio, tinha entrado numa praça de mercado, trazendo uma lanterna na mão numa manhãzinha. E perguntava, diante daquelas pessoas que vendiam, compravam, que trocavam dinheiro, onde está Deus? Onde está Deus? A resposta foi risada, ridicularização. Alguns perguntaram-lhe, mas será que Deus está a brincar às escondidas, como as crianças? E outros diziam, mas então não sabes que Deus já morreu? E este homem, deixando cair a lanterna, respondeu-lhes, Deus morreu porque vós o mataste. Este é um filósofo considerado como o filósofo da morte de Deus. Morte de Deus porque ele deixou de fazer parte do horizonte da humanidade. Deixou de imperar nos nossos valores. Silenciou. É indiferente perante as nossas escolhas e a nossa vida. Um dos grandes da nossa literatura portuguesa, Virgílio Ferreira, uns anos mais tarde, escrevendo As Manhãs do Bumersas e relatando a sua passagem pelo seminário do Fundão, pelos seus 12 anos, perguntava ao seu colega de carteira, mas se Deus não existe, o que estamos aqui a fazer no seminário? Se Nietzsche, aquele filósofo, a que estivesse presente neste acontecimento, passados 150 anos, perante esta bela procissão e esta linda música, teria dito que tudo isto não teria passado dos acordos fúnebres, do cortejo funerário de Deus, cujas igrejas são nada mais que cemitérios onde Deus dorme. O cenário é dramático e estamos aqui perante a imagem de Santa Maria Madalena, apóstola da ressurreição, mensageira da vida, aquela que foi ao encontro do túmulo e encontrando o vazio, encontrou ali a vida, Jesus ressuscitado. Há dois mil anos atrás, o cenário era também dramático. Inúmeras testemunhas presenciaram a morte cruel, física, do Filho de Deus. Judeus e romanos o escreveram, o narraram. Alguns cristãos, a igreja já presente naquele momento, viu como acontecimento de fé. Poderíamos perguntar-nos, onde estava naquele momento dramático da cruz do Calvário, por exemplo, a igreja de Pedro, do primeiro Papa, a igreja da instituição? Não estava, porque deixou-se levar pelo medo e pela cobardia e fugiu no momento mais dramático da vida do Mestre. Onde estava a igreja da fé? Estava, sim, presente em Maria de Nazaré, mulher crente, cuja fé fecunda foi capaz de conceber a vida, Jesus. Onde estava presente a igreja do amor? Estava presente naquele discípulo amado, em São João, conhecido como cada um de nós, homem ou mulher, que na cruz da sua vida é capaz de amar até ao fim. E onde estava presente a igreja da esperança? Estava presente em Maria Madalena, cuja esperança não engana, e cujo amor, que é mais forte do que a morte, foi capaz de encontrar naquele túmulo vazio a vida, foi capaz de encontrar na derrota daquele momento a vitória que o seu coração tanto ansiava, porque amou ardentemente até ao fim. Povo que espera, povo que ama, povo que acredita, é este povo assuriano, que há 500 anos luta com valentia contra a bravura da natureza, que durante estes 500 anos enviou dezenas, talvez centenas, de missionários a propagar pelo mundo a fé na ressurreição, como Maria Madalena. Povo que não só o basalto negro, mas corre também nas suas veias esta bela devoção do Espírito Santo. Nestas festas de Santa Maria Madalena, podemos ver nos cartazes os primeiros músicos das filarmónicas deste concelho. Podemos ler, em inglês, somos chamarrita, somos vinho, somos música, somos filarmónica, somos folclore. Nunca como hoje, apreciamos e orgulhamos-nos das nossas tradições, da nossa cultura, daquilo que os nossos pais, avós, nos legaram e assim o perpetuamos no tempo. Um povo sem memória, um povo sem história, um povo sem passado, é um povo perdido. E por isso, aqui, neste momento final, deixo-vos, picoenses, feialenses, outros historianos aqui presentes, se nós nos orgulhamos tanto da nossa cultura, da nossa tradição, da nossa memória e do nosso passado, será que também nos orgulhamos da nossa fé? O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Abençoa-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Guiai-nos ao bom caminho, à morada de Radeira, ó Maria Madalena, de Jesus nunca esquecida. Tuas lágrimas são estrelas que dão ousa a toda vida. Protetora, abençoada, Nossa Santa Padroeira, guiai-nos ao bom caminho, à morada de Radeira. Uma boa tarde, condição de boa festa e de em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe.